Capítulo 4 A Gestalt A psicologia da forma A psicologia da Gestalt é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Seus articuladores preocuparam-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte que garantisse a consistência teórica. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é utilizado por não corresponder exatamente ao seu real significado em psicologia. Como já vimos no capítulo 2, no final do século passado, muitos estudiosos procuraram compreender o fenômeno psicológico em seus aspectos naturais, principalmente no sentido da mensurabilidade. A psicofísica estava em voga. Ernst Trimach, físico e Christian von Ehrenfels, filósofo e psicólogo, desenvolveu uma psicofísica com estudos sobre as sensações, o dado psicológico, de espaço forma e tempo forma, o dado físico, e podem ser considerados como os mais diretos antecessores da psicologia da Gestalt. Max Wetterman, Wolfgang Kuhler e Kurt Kofka, espero que eu esteja falando correto, baseados nos estudos psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção, construíram a base de uma teoria eminentemente psicológica. Eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento. Os gentaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente que ele tem da realidade. É o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica sabe como ela é composta de fotogramas estáticos. O movimento que vemos na tela é uma ilusão de ótica causada pelo pós-imagem retiniana. A imagem demora um pouco para se apagar em nossa retina. Como as imagens vão se sobrepondo em nossa retina, temos a sensação de movimento, mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática. A percepção. A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os teóricos da gestalt ao questionamento de um princípio implícito na teoria behaviorista, que é a relação de causa e efeito entre o estímulo e a resposta, porque para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o processo de percepção. O que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. O confronto da gestalt barra behaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma das teorias assume diante do objeto da psicologia, do comportamento. Pois tanto a gestalt quanto o behaviorismo definem a psicologia como a ciência que estuda o comportamento. O behaviorismo, dentro da sua preocupação, cora a objetividade estuda o comportamento através da relação estímulo-resposta, procurando isolar o estímulo que corresponderia à resposta esperada e desprezando os conteúdos de consciência pela impossibilidade de controlar cientificamente essas variáveis. A gestalt irá criticar essa abordagem, por considerar que o comportamento, quando é estudado de maneira isolada de um contexto mais amplo, pode perder o seu significado, ou seja, o seu entendimento, para o psicólogo. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. Para justificar essa postura, ele se baseava na teoria do isomorfismo, que supunha a unidade no universo, onde a parte está sempre relacionada ao todo. Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo. Esse fenômeno da percepção é norteado pela busca de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma figura, ou objeto. Rudolf Armin dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação da parte toda. De que modo o sentido da visão se apodera da forma? Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito aprende a forma aliando os retalhos da cópia de suas partes. O sentido normal da visão apreende o padrão global. Nós percebemos a figura 1 como um quadrado e não como uma figura inclinada ou um perfil. Apesar dessas duas últimas também conterem os 4 pontos, se forem acrescentados mais 4 pontos na figura 1, o padrão mudará e percebemos o círculo. Na figura 4, a figura 4 são 4 linhas em formato de cruz, porém com um vazio no meio. Na figura 4 é possível ver círculos brancos ou quadrados no centro das cruzes, mesmo não havendo vestígio de seus contornos. A boa forma. A Gestalt encontra nesse fenômeno da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. Muitas vezes, nossos comportamentos guardam relação estreita com os estímulos físicos. E outras, eles são completamente diferentes dos esperados, porque entendemos o ambiente de uma maneira diferente da sua realidade. Quantas vezes já nos aconteceu de cumprimentarmos à distância uma pessoa conhecida e ao chegarmos mais perto, deparamos com um atônito desconhecido? Um erro de percepção nos levou ao comportamento de cumprimentar um desconhecido. Ora, ocorre que no momento em que confundimos a pessoa, estávamos de fato cumprimentando nosso amigo. Esta pergunta, esta pequena confusão, demonstra que nossa percepção do estímulo, a pessoa desconhecida, naquelas condições ambientais dada, é mediatizada pela forma como interpretamos o conteúdo percebido. Se nos elementos percebidos não há equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, não alcançaremos a boa forma. O elemento que objetivamos compreender deve ser apresentado em aspectos básicos, que permitam a sua decodificação, ou seja, a percepção da boa forma. O exemplo da figura 5 ilustra a noção da boa forma. Geralmente percebemos o segmento de reta A maior que o segmento da reta B, mas na realidade isso é uma ilusão de ótica, já que ambos são idênticos. A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade suficientes para garantir a boa forma, isto é, para superar a ilusão de ótica. A tendência da nossa percepção em buscar a boa forma permitirá a relação figura-fundo. Quanto mais clara estiver a forma, boa forma, mais clara será a separação entre figura e o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir o que a figura é e o que é o fundo, como é o caso da figura 6. Nessa figura ambígua, fundo e figura substituem-se, dependendo da percepção de quem os olha. Faça o teste. É possível ver a taça e os perfis ao mesmo tempo? Meio geográfico e meio comportamental. O comportamento é determinado pela percepção de estímulos e, portanto, estará submetido à lei da boa forma. O conjunto de estímulos determinantes do comportamento, lembre-se da visão global dos guetotistas, é denominado meio ou meio ambiental. São conhecidos dois tipos de meio, o geográfico e o comportamental. O meio geográfico é o meio enquanto tal, o meio físico em termos objetivos. O meio comportamental é o meio resultante da interação dos indivíduos com o meio físico e implica a interpretação desse meio através das forças que reagem à percepção, equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade. No exemplo, a pessoa que cumprimentamos era um desconhecido. Essa deveria ser o dado percebido. Se só tivéssemos acesso ao meio geográfico, ocorre que no momento em que vimos a pessoa, a situação, ou seja, um encontro casual no trânsito e movimento, por exemplo, levou-nos a uma interpretação diferente da realidade e acabamos por confundi-la com uma pessoa conhecida. Esta particular interpretação do meio, onde o que percebemos agora é uma realidade subjetiva, particular, criada pela nossa mente, é o meio comportamental. Naturalmente, o comportamento é desencadeado pela percepção do meio comportamental. Certamente, a semelhança entre as duas pessoas do exemplo, a que vimos e a que conhecemos, foi a causa do engano. Nesse caso, houve uma tendência a estabelecer a unidade das semelhanças entre as duas pessoas, mais que as duas diferenças. Essa tendência a juntar os elementos é o que a Gestalt denomina de força do campo psicológico. Campo psicológico. O campo psicológico é entendido como um campo de força que nos leva a procurar a boa forma. Funciona figurativamente como um campo eletromagnético criado por um imã, a força de atração e repulsão. Este campo de força psicológico tem uma tendência que garante a busca da melhor forma possível em situações que não estão muito estruturadas. Este processo ocorre de acordo com os seguintes princípios. 1. Proximidade. Os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. 2. Semelhança. Os elementos semelhantes são agrupados. 3. Fechamento. Ocorre uma tendência de complementar os elementos faltantes da figura para garantir sua compreensão. 3. Insights. A psicologia da Gestalt, diferentemente do Associonismo, capítulo 2, vê a aprendizagem como a relação entre o todo e a parte, onde o todo tem um papel fundamental. 4. Na compreensão do objetivo percebido em conto as teorias do SR. Associacionismo e behaviorismo. Acredito que aprendemos estabelecendo relações, dos objetivos mais simples para os mais complexos. Exemplificando, é possível uma criança de 3 anos que não sabe ler distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-lo corretamente. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura. Palavra e o fundo, figura, do exemplo 7. No caso, a criança não aprendeu a ler a palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significado ao todo. Nem sempre as situações vividas por nós apresentam-se de forma tão clara que permita sua percepção imediata. Essas situações dificultam o processo de aprendizagem porque não permitem uma clara definição da figura a fundo, impedindo a relação parte e todo. Acontece, às vezes, de estarmos olhando para uma figura que não tem sentido para nós e, de repente, sem que tenhamos feito nenhum esforço especial para isso, a relação figura-fundo elucida-se. Esse fenômeno, a Gestalt, dá o nome de Insights. O termo designa uma compreensão imediata, enquanto um espécie de entendimento interno. A teoria de campo de Kurt Lewin Kurt Lewin trabalhou durante 10 anos com Vertemer, Kofka e Kuller, na Universidade de Berlim. Dessa colaboração, o cora os pioneiros da Gestalt nasceu a sua teoria de campo. Entretanto, não podemos considerar Lewin como um Gestaltista, já que ele acaba seguindo um outro rumo. Lewin parte da teoria da Gestalt para construir um conhecimento novo e genuíno. Ele abandona a preocupação psicofilosófica, limiares da percepção da Gestalt, para buscar na física as bases metodológicas da sua psicologia. O principal conceito de Lewin é o espaço vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo num certo momento. O que Lewin concebeu como campo psicológico foi o fato de vida considerado dinamicamente, onde se leva em conta não somente o indivíduo e os meios, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e mutualmente interdependentes. Segundo Garcia Rosa, o campo não deve, porém, ser compreendido como uma realidade física, mas sim fenomênica. Não são apenas os fatos físicos que produzem efeitos sobre o comportamento. O campo deve ser representado tal como ele existe para o indivíduo em questão num determinado momento, e não como ele é em si. Para a constituição desse campo, as amizades, os objetivos, conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos são tão essenciais como qualquer ambiente físico. A realidade fenomênica em Lew pode ser compreendida como o meio comportamental da gestalt, ou seja, a maneira particular como o indivíduo interpreta uma determinada situação. Entretanto, para Lew, essa concepção não está se referindo apenas à percepção, enquanto termo psicofisiológico, mas também à característica de personalidade do indivíduo. Há componentes emocionais ligadas ao grupo e à própria situação vivida, assim como às situações passadas e que estejam ligadas ao acontecimento na forma que são representadas no espaço de vida atual do indivíduo, como, por exemplo, de campo psicológico e espaço vital. Contaremos um breve encontro. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais no final de conversa e escuta o seguinte. Ele chegou. É melhor não falarmos disso agora. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério, de que ele não deveria tomar conhecimento. Resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto. Dias depois, chegando novamente em casa, encontra seus pais na sala com dois homens de ternos escuros. e imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações dos pais. Ocorre que a conversa referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário. E os dois homens eram antigos colegas de faculdade de seu pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita ao colega que há muito tempo não viam. Nessa história, o campo psicológico é representado pelas linhas de força, como no campo da eletromagnética, que atraem a percepção e lhe dão significado. O rapaz interpretou a situação pelo seu aspecto fenomênico e não pelo que ocorria de fato. A sua interpretação ganhou consistência com a visita de duas pessoas que ele não conhecia e, nesse sentido, as linhas de força estavam fazendo um corte no tempo. Isso foi possível porque o rapaz havia memorizado a situação anterior e ela associada à seguinte. A partir da experiência anterior, a nova ganhou significado. O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata que determinou o comportamento. Foi o caso do rapaz quando surpreendeu os pais conversando e procurou fingir que nada havia escutado ou a surpresa ao encontrar aqueles homens na sua casa. o entendimento desse espaço vital depende diretamente do campo psicológico. Como Liu considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade, não demorou muito para chegar ao conceito de grupo. Praticamente todos os momentos de nossas vidas se dão no interior de grupo. Segundo Liu, a característica essencialmente definidora do grupo é a interdependência de seus membros. Isto significa que o grupo para ele não é a soma das características de seus membros, mas algo novo, resultante do processo que ali ocorre. Assim, a mudança de um membro no grupo pode alterar completamente a dinâmica deste. Liu deu muita ênfase ao pequeno grupo por considerar que a psicologia ainda não possui instrumental suficiente para o estudo de grandes massas. Transportando a noção de campo psicológico para a psicologia social, Liu criou o conceito de campo social formado pelo grupo e seu ambiente. Outra característica do grupo é o clima social onde uma liderança autocrática, democrática irá determinar o desempenho do grupo. Veja no capítulo 15. Através de um minucioso trabalho experimental, Liu pesquisou a dinâmica grupal e foi, sem dúvida alguma, um dos psicólogos que mais tem contribuições e trouxeram para a área da psicologia, contribuições que estão presentes até hoje, embasando as teorias e as técnicas de trabalho com grupos. de um minucioso que é mais um minucioso e as técnicas que estão presentes em um minucioso e tudo ios a ensinar e as técnicas que estão presentes em um minucioso e o que estão O que é isso,